Música compartilhe esse vídeo que vocês estão vindo Música compartilhe esse vídeo que vocês estão vindo Vem ouvir o record Música 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 hoje, porque o recorde que eu tenho é muito, sim, o recorde que eu tenho é muito, mas antes de começarmos a jogar o recorde, antes de começarmos a jogar o recorde, vamos ver quem vai jogar o recorde, porque o que eu quero jogar, ele vai bombar todo lugar, eu não vou fazer isso, eu vou falar como é, porque você sabe que o que é ruim é ruim, eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso para integridade, eu estou fazendo isso, porque eu tenho uma voz diferente em do que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu tenho uma voz diferente, eu estou extraçando isso, eu tenho um erro de mim, eu sei, a forma que nós demamos o corpo de nosso entretimento para o estado, em porto em Porto, em Europa, eles estão a みたい para mim, eles estão a produzir isso, eles estão fazendo isso, vocês compreendem? Ehen. Yesterday, na, na, de arresto do Medi. Da, se imi yesterday. Igbo people united to make sure that ma comati yesterday. If it were to be a benima, de donde sangra asis yesterday, na, aigú fora. A man vai pastor, yekin, mas a man na y fasta e pre, bleu, bleu. Leu. An, as for you, Edimofi, e se me a con uon uon you. Waa, a few quere, ge ma mi, social media, don't try to, meu pai, meu pai, seu pai, Matthew Agbun, se você quer dizer, se você tenta, se você não tem o direito, você não tem o direito, ou o que você quer dizer, você não tem o direito Se der um ano, você irá para o Matiu é que você quer ir. O Muito bom e não vai. Você não vai te arrasar. O que você gosta de ele? Aí você quer que o Matiu é que você quer ir. Você é muito dupe. Aí você quer que o Matiu é que você quer ir lá. Porque quando você quer ir a Matiu é que você quer ir lá. E aí você vai ver a Adévar? Porque agora vai lá. E o que você não quer?' Fique em Firste. Não faz isso em Martín. Porém. Não faz isso em Martín. Depois, você não faz a genteока em Martín. Porém é que você vai estar em Martín. Porque quando você fala em Martín, você vai ficar no arco. E você vai ficar no Arco de Martín. Não faça a gente que trabalha em Martín. Beleza. E o que não faz nem a Lerga? Dando isso? Quando e? At sua idade. Você disse que você era 55 anos. Mas você está ficando como cinco anos. o justices corresse e Lyndon. O que você acha que o senhor quer dizer? O que eu estava falando estava falando sobre ela, disse que ele me ajudou! Ele me ajudou! Ele me ajudou! Porque você não olha agora! Você é o bending! Deco, desde que eu falei para o La Virgil, quem é o Deko? Eu não sei de que é porque onde? Ele disse... Eu não acho que ele estava. Porque ele constitui uma sensação em social, em direção do tipo de espaço. Como você estava em uma política? Que ele estava por eles? Eles estavam em um lado de nós. Nós filmamos de tudo. Então ele... mas agora eu quero te pedir, eu quero te chamar alguém vou compartilhar esse video, você vai km e compartilhar esse vídeo se você não por aquele record, você já está aqui você já está aqui você já está aqui se vocês estão aqui, você já está aqui Eu não entendo! Eu não entendo! Eu estou falando agora em uma roupa! Não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Não entendo! Não entendo! Sim, eu perdi. Eu não entendo! Eu perdi! Não, 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 não. Então, eu quero que você me explique. Eu quero que você me explique. Eu quero que nós entendemos. Eu quero que você me explique. Ele disse a você. Eu quero que você me entendam. Eu quero que eu olhe isso. Eu quero que você caminhe. Você me olhe? Eu tenho que olhar mais. Eu, eu, eu vou. Eu não vou falar. Primeiro, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. É a destiny. Ok, a destiny é onde você está? É. É a destiny que eu chamou. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar, Mas é? Mas é que eu falo, comer e dogsbeau Wohannaезжim. Agora eu vou falar. Eu estou fazendo, mari você estou fazendo isso. Semana ser um� hisá coa...? Eu tenho fez ele, porque é isso, porque... Sim, 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 sim. Claro. Claro. Ok. 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 Eu lembro que estávamos falando sobre isso. Ou guau? Não é? Estávamos com as pessoas que estão. A primeira questão é a dizer o que estão pedindo a Boo. E aí? Eu tenho um problema em mimar o seu filho. Ah! Depois de ir com a nurse, que não tem um pedido, Eu aprendi a todos os professores, eu me lembrei, então eu falo, eu estava me avocado, eu vi que falo, eu me vi que lhe vende, e aí eu me vende um dia de filho. Eu namorati. Então, eu conheço para você, eu sei que a gente se vende. Eu não ajudarei, eu entendi a história. Nós falamos que euilyi a destina, que eu esqueci, que eu pensei, que o mundo na minha vida, Eles não gostavam. Eles não achavam que ela era preocupada, não era um pouco para eles. Eles não eram preocupados porque eles foram pagados por ela. Eles eram achados em sentimento eles tinham sido no estiche. Eles não tinham isso e não conseguir o que ela fosse errado. Nós. Sim, sim, sim. Não, 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 não. você aprende Eu não sei como Rafa O que é o dia? E ele não esqueça que você vai porque eles não trabalham e os meus filhos eles falam nós cuidamos E pai Então, eu não sei que você deve fazer isso porque você quer fazer isso e tudo aí それは Simone e ideeiras. Se vocês estão quisesse me atrecer, por favor... Eu uso inglês nesse ponto. inicialmente tem gente que você não con�, ция 부ra gente do ser bem, porque você tem que te controlar, se você tiver problemas, você tem que lidar com você. É melhor você lidar com você você, Então você conhece pessoas como assim Miserable Destiny e Esther Ok, vamos lá Se você quiser me dar dinheiro Você pode ver como Você pode ver como As pessoas vivem por isso Sim Isso é o que você quer dizer Mas você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Você não entende? Sim O que eu não entendi Você não está E é desfile É um É de fim O que fica pra fazer Nós vamos tomar frango A Thank you Dez Descer Estão Descer Descer Mas Estão Estão Descer E I Também eles não levam a casar. Eles vão dizer assim... Também o que eu falo e falo... Eu não vou falar para mim. Eu não me vou falar nele. Eu lhe não vou falar. Não tem problema. Mas não há problema. Ele ainda tem... Que eu não tenho... O problema dele... É assim que eu não tenho certeza. Isso é serationada e se dizer que o teu céreiro vai. Isso é bom. Isso é bom. Não dá para te dizer. Não dá para você... E το espaço com a Facebook Você entende? Si entende com queste mulheres Qual a tiately atracarti ? Eu não entendi Qual a tiately atrac Constitugem? e do o que... é venga, que vem a YAsile esta lixa, é o que se fosse atacar o que é? E Jaime! E E Jaime é que... O que é o irmão Vana? Ele é meu mono todo? Queima... E Jaime é que fãn sobre isso porque... é venga, que vem a YAsile vejam a este vídeo aqui de governo nos mares, é que... A menina é que... a menina é que se fala em boa nós nos e querendo a menina é que se fala em boa não é que se fala em boa nem a menina é que se fala em boa não é que se fala em boa significa que vai para ela e a menina é que se vê em boa não é a menina, não é que se fala em uma Descubra! Não tem nada, mas tem que ser acelerado. Não tem nada mais para isso. Porque ele não está atingindo. Ele está bem entendido. É isso aí, galera. Eu não perco o que antes é isso. E eu não perco a gente. Eu não perco a gente. Eu perco a gente que a gente... Eu perco... Eu perco a gente. Eu perco a gente. Não, não, não. Muito bom Sim, sim, sim. Não é possível, não é possível. Você sabe o que eu vou fazer? 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 Você lembra uma vez que eu te disse que eu comprei um creme de Tundia? Sim, sim, não é o creme de Tundia Eu entendi a câmera Eu te disse que eu estou com inédita em 4 dias Eu não me filmei porque eu não se mostro, eu não me pensava que o que eu me torno e eu sair e ela vira Eu não tenho problema de Tundia A câmera é R$5,000 per dia Em 4 dias é R$20,000 Eu não sei que você é que a gente vai ficar Mas a gente não sabe que a gente vai ficar Agora eu não sei mesmo Eu não sei o que ele? XIIIIIIetti XIIIII ai XIIIIIII cada dia a minha comida A minha planta libra for free O que eu quero ver Olhae o quêra é minha comida Eu quero te mostrar 쇤 O que eu quero ver A minha pequenina com o Facebook No pegue, eu nem fez isso Não tentoselhe agora E só fez com a sua mão Agora mentira O que vocês entendem? Eu não vou falar, não vou falar, mas não vou falar de uma pessoa que não vai falar de uma pessoa. Então eu pegue muito, porque eu penso em que... Eu não estou gostando, mas agora eu vou ficar com a Facebook. Vou ficar com a Facebook, porque eu não vou ficar falando. Eu vou ficar com a social com a social, mas eu vou ficar com a social. Quando eu vou ficar com a social, ele vai ficar com a social, Porque eu não sei se chama o cara de casa. Vocês estão com a... Eu não sei o que estou com a social com as pessoas, e meu amor. Por isso, você pode dar uma hora para você, por um ano? Deixe no social, se rebre, se rebre. Essa não é o doc, mas, se rebre, se rebre. Se rebre em social. Só depois que você vai ver, Sr. Bigi Bigi, vai dar o caminho. Você é uma celebridade, se rebre. Não, 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 ela é uma delícia. É Sr. Bigi Bigi, ok, Zuzu gan. Ok. Sr. Bigi Bigi, vai dar o Asaba? Salve. Sim, 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 eu sei que você começou desde o Asaba, eu sei. Eu sei que você começou desde o Asaba, eu sei. Você tem dinheiro que não tem muita coisa. Eu não sei se rebre em novembro. Eu não sei se rebre em novembro. Eu não sei se rebre em novembro. Onde você tem dinheiro, não precisa de uma voz. Eu não sei significa? Eu sei que o que eu vou fazer, eu vou fazer um registro AP, eu vou fazer isso agora. Está nessa, olha o que eu vou fazer, plano, não sei como vou fazer isso. Eu vou usar para fazer a beleza mil reais, tenho que já te fazer nos comentários aqui, O que você quer dizer? Você quer dizer isso? Compartilhe esse vídeo Porque... Por mais anos... Antes de conversar, eles falam Eles falam Mas... 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 Isso é pessoal Porque... Isso não é seu negócio 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 Porque... É seu pai é um médico nativo Você não pode me dizer que... Não é seu negócio Não é seu negócio Não é seu negócio Você está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo você, minha irmã As duas pessoas que eu nunca me engano É aquela pessoa que você chama E o nome E o que se chama Sim 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 Não, não, não Eu não faço isso Para o excesso isso ainda não estava precisando de大 com ombra, oma na expecto, a gente de social media, e aria monetizezasyon, se é latian, se é se ver por ome en self-aware, se é latian, se é feita a gente, se é ver a gente, se é atua da gente, omo ne big up to the standard of money racial, iman, oma na todito HIV, e aria dome enero, e ome na mi enfim, ome na mi enfun, no social media, ve no ame, e gabi answer, oma ve na osime, e risikan, com a terníta, kose blogano, Ela não é uma atressa. Se nosso melhor ajudar, você vai ficar com ela. Ela é uma atressa. Nós somos a real atressa. Então, nós deveríamos at least se um comportamento. Agora, nós deveríamos se as pessoas. Como uma pessoa que se não se abriu, ela não se abriu. Ela não se abriu. Ela não se abriu. Ela não se abriu. Ok, essa pessoa não é boa como uma pessoa. Ela não se abriu. Pois vale, eu ter que ver com você. Tchau, Lübo. Você vai ter uma vez. Você vai ter uma montância de fogo e eu tenho uma irmã de festas. Você vai ter 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 uma irmã de festas. eu tenho que usar isso hum antes de eu chegar eu tenho um pastor eu tenho um bom isso aqui é uma vez que eu estou aqui um pastor 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 pastor um pastor um pastor pastor ele tem energia o pastor um pastor no Ok Compartilhe esse vídeo agora Compartilhe esse vídeo agora Eles ouviram você, meu querido Sempre aprendeu por você Nossa senhora. Que Deus te ok E bom laisse Terceiro mais O que você acha? A gente não sente nem que a gente não se sente. Nós vamos fazer isso de humilhação. É humilhação e não vai me dar. Nós vamos fazer isso. Nós vamos adorar o que nós vamos nos chamar de Deus. Está muito bom. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sim. O que é que faz acontecendo? Eu não sei porque ele tem que sair de nós. What do they fight? Why do they fight? Eu não estou filmando que é da outra no momento. Eu não estou filmando. Eu não estou filmando. Eu não estou filmando. Eu não sei que. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Muito obrigado.